Pessoal, vamos falar sobre a realização da Copa América que, surpreendentemente, o Supremo liberou, hein? Essa notícia foi sugerida pelo servidor público do Ancapistão, pelo Atropelo Comunistas com o meu Del Rey, Peter Parker, Torguniev e Vitor Chin. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo nossos vídeos aqui. E se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como eu falei pra vocês, eu sinceramente não levava fé, achava que o STF iria bloquear a Copa América. Mas ontem eu já avisei lá no Diários da Quarentena, ontem não, desculpa, anteontem, eu já avisei lá no Diários da Quarentena que havia realmente alguma coisa diferente no ar, que havia sim a possibilidade do STF aceitar a Copa América. Eu ainda achava que a possibilidade era pequena, mas havia alguma indicação que realmente poderia ser essa aprovação. E eu vou te explicar pra vocês o que eu vi de diferente, né? Houve uma conversa entre o Bolsonaro e o pessoal do STF. Esse tipo de coisa sempre funciona assim lá em Brasília. Vocês acham que o pessoal é inimigo, coisa e tal, que um xinga o outro, fala mal do outro? É sério, eles xingam mesmo, falam mal. Isso é teatro pra câmera. Lá atrás, meu amigo, todo mundo conversa com todo mundo, todo mundo bate papo de todo mundo. O poder é o poder, meu amigo, é um clubinho que tá todo mundo se dando bem ali, não tem ninguém se dando mal naquela turma ali. Então essas brigas todas que eles arrumam, que vocês veem na televisão, isso aí é tudo teatro pra fazer cada um a sua posição política, né? Então é lógico, eu não estou dizendo que não existam ameaças mais graves, que não existam brigas mais sérias, mas, meu amigo, todo mundo conversa com todo mundo ali e muita coisa é alvo de acordo, né? E o que houve foi justamente o STF aceitando dar continuidade na ação do Renan Calheiros, o que é o que eu chamo de gesto de boa vontade. Tipicamente, quando acontece essas negociações, começa assim, a parte que quer negociar faz um gesto de boa vontade. E a outra parte, então, vendo esse gesto de boa vontade, vai negociar as coisas que querem e aí chega a um acordo, né? O que aconteceu nesse caso, portanto, eu não sei, é aquele negócio, eu não tenho informação privilegiada nenhuma, eu deixo bem claro isso, o que eu falo é do que eu vejo e o que eu acho que pode estar acontecendo. O que eu creio que vai acontecer aqui, o que eu creio que foi negociado é justamente a questão do voto impresso, ou seja, o governo Bolsonaro deixando o voto impresso pra lá. O que, vamos combinar, não é grandes coisas assim, porque, como eu falei pra vocês, isso não teria condições de ser feito até o ano que vem, de qualquer forma, só a licitação pra comprar as urnas não daria oportunidade. E, lógico, eu não tô dizendo que Bolsonaro vai chegar amanhã e vai falar, olha só, deixa pra lá o negócio de voto impresso, acabou, não é isso. Essas coisas todas funcionam em degraus lá dentro, né? Ou seja, eles vão continuar defendendo esse troço, só vão dar uma reduzida no volume, de forma que isso acabe não passando na Câmara e, assim, tira esse pesadelo lá do pessoal do TSE, do STF, coisa e tal, porque, principalmente, é um problema, como eu já falei em outros vídeos, é um problema logístico. Essa coisa de impressora, isso dá muito problema, isso gera muita dor de cabeça no final das contas, enfim. Eu já deixei claro, eu acho que o voto impresso é, sim, uma coisa positiva, o meu posicionamento nisso é o mesmo do tribunal lá da Alemanha que fala que, olha só, o sistema de votação não devem ser apenas seguros, eles devem ser verificáveis por pessoas que não têm capacidade técnica. Então, não basta o pessoal que sabe programação, que sabe segurança da informação, dizer que o sistema é seguro, é preciso que uma pessoa que não tenha nenhum conhecimento de nada consiga ver que o sistema é seguro. e você não consegue, de outra forma, que não esteja com um voto impresso numa urna à parte, coisa e tal, aquela coisa toda. A questão toda aqui é, para o ano que vem, isso é impossível. Esse tipo de coisa demanda muito tempo, é impossível, na prática, fazer uma licitação, uma compra enorme de urnas para o ano que vem, isso realmente é algo bastante complexo. Então, no final das contas, eu acredito que tenha sido isso a negociação, mas é lógico, eu espero que não tenha sido só a Copa América, que tenha entrado mais coisa nesse bolo aí, para esse acordo entre o STF e o Bolsonaro. E lógico, tem uma outra coisa muito importante também, que pode ser alternativamente a isso, que é a questão da indicação da vaga do Marco Aurélio ao Supremo. Veja, não é que quem decide o próximo ministro do Supremo é o Marco Aurélio, desculpa, é o Bolsonaro. O Marco Aurélio sai agora, se não me engano, no dia 7 de julho, então tem menos de um mês para a saída do Marco Aurélio, e o Bolsonaro vai indicar uma outra pessoa. Mas, evidentemente, o pessoal do STF tem algum dizer nisso daí, eles fazem isso, sempre teve esse tipo de acordo, então, provavelmente, isso pode ser também o que foi negociado nessa grande negociação aí. Esse tipo de coisa a gente não vai saber na prática o que aconteceu, mas vamos ver aí nos próximos dias como a coisa se desenrola, como as coisas caminham. Eu falei isso para vocês também há um tempo atrás, quando teve a saída do Entraub, a saída do Entraub naquele caso foi justamente o gesto do aceno do governo, o gesto de boa vontade do governo para negociar, e efetivamente, depois disso, negociaram um monte de coisas ali, e a coisa acalmou. Vocês reparam que os ataques do Supremo no Bolsonaro, nesse período, diminuíram bastante. É lógico, nenhum acordo é para sempre, é sempre um período, e é evidente que o STF continua sendo a oposição no governo, não tem jeito. Pois bem, o STF, mas nessa negociação aí entrou a Copa América, o que é uma coisa positiva, porque a verdade é que o STF não tinha motivo nenhum para proibir a realização da Copa América, não haveria nenhuma possibilidade disso, porque não tem lógica nenhuma. Esse pessoal que fica chorando aí, Ah, mas fazer a Copa América, não sei o que lá. Meu amigo, está tendo não sei quantos campeonatos rolando ao mesmo tempo aí, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série A, B, C, D, E, está tendo Libertadores, o cara tem um monte de campeonatos rolando, qual o problema? Ah, mas vão vir os jogadores de fora. Caramba, olha pro seu time, cada time no Brasil hoje em dia tem 2, 3, 4, 5 jogadores de fora do Brasil, que estão vindo jogar o Brasileiro, que estão vindo jogar Libertadores, e lógico, Libertadores, eliminatória da Copa do Mundo, também são seleções estrangeiras que estão vindo aqui no Brasil. Então, ou seja, não tinha realmente nenhuma base. Mas, como eu já falei também, esse negócio de não ter nenhuma base para tomar uma decisão, isso é o que menos importa. Se do ponto de vista político não tivesse feito alguma coisa, pode ter certeza que iam, do mesmo jeito, proibiam, dar um jeito de sacar alguma norma ali e proibiam. Então, no final das contas, certamente isso daqui foi usado e coisa e tal, foi unânime a votação, então todos os ministros rejeitaram, então realmente, no final das contas, não teve grandes problemas. A imprensa, lógico, ficou vencida nesse troço e ficou aí de novo arrancando a calcinha pela cabeça. Ai, meu Deus, não sei o que lá. E já tinham feito ameaças aos jogadores da seleção, agora fizeram ameaças aos patrocinadores. É assim que funciona esse jogo, meu amigo. O jogo é bruto mesmo. E você sabe, nenhuma grande empresa no Brasil quer comprar briga com a Rede Globo, porque a Rede Globo, se quiser, meu amigo, destrói uma marca muito rápido no mercado de consumidores do Brasil. Então não é de nada surpreendente que a gente tenha notícias como essa, patrocinadores desembarcam da Copa América. E não sei o que lá, mas repara que isso daqui, eles estão falando esse negócio, estão querendo dizer como se pararam de patrocinar a Copa América. Não, não foi isso. Olha o que aconteceu. A Ambev segue a Mastercard e decide não exibir marcas na Copa América. Ou seja, o patrocínio continua, até porque o patrocínio é contratual, e esse pessoal não pode simplesmente parar de patrocinar, teria uma multa enorme quando eles assinaram o contrato com a Comembol para patrocinar a Copa América. Tinha cláusulas de saída lá com preços caros, e eles não querem se desentender com a Comembol também, porque eles sabem que a Comembol é um negócio que dá dinheiro para essas marcas, é uma coisa que valoriza a marca dessas empresas. Mas o que acontece? Eles decidiram apenas não exibir as marcas, ou seja, eles estão dando patrocínio, estão pagando para a Copa América exibir, fazer acontecer, mas no final das contas não vai aparecer a marca deles lá na Copa América, o que no final das contas faz muito pouca diferença, e estão fazendo isso por quê? Estão fazendo isso para evitar retaliação da Rede Globo. Eles sabem que o povo, o pessoal quer me colocar como se o povo estivesse injuriado com a realização da Copa América? Para com isso, ninguém está preocupado com isso, é só o pessoal que é da oposição, os esquerdistas que estão arrancando as calcinhas pela cabeça. O resto, na verdade, o resto do pessoal não está nem aí para esse negócio. Eu particularmente não sou muito fã de jogos da seleção, de seleção brasileira, não costumo acompanhar esse tipo de futebol, gosto até de futebol, mas gosto de futebol de time, seleção nunca foi muito minha praia. Mas, de qualquer forma, qual que é o problema desse pessoal? Além do problema óbvio da Globo com a questão dela ter perdido o patrocínio da Copa América, e depois a gente ficou sabendo até que eles foram chorar lá na Comembol, pediram para transmitir a Copa América, não sei o que lá, fizeram um monte. Ou seja, tem uma briga da Globo com a Comembol, uma disputa da Globo com a Comembol, que está por trás dessa coisa toda também, por isso que a Globo também está usando tantas armas contra isso daí, é realmente um desespero final. E o outro problema, como eu já falei para vocês, é que a Copa América, bem ou mal, acaba trazendo uma distração para o povo. Ou seja, muita gente aqui no Brasil gosta de acompanhar a seleção. E não importa muito se a seleção vai bem ou vai mal, ou coisa e tal, vão disputar a Copa América, vai ter gente assistindo os jogos da Copa América, a coisa vai ficar bacana, e o temor da oposição é que isso distraia a população um pouco, que a população tire da cabeça o medo absurdo da questão da pandemia, de coisa e tal. Eles querem, todo mundo prestando atenção na CPI da Covid, não sei o que lá, e Bolsonaro genocida, e essas coisas, e não preste atenção em outras coisas. Para eles, a Copa América é realmente uma coisa ruim. Eu acho só uma pena termos perdido essa oportunidade de fazer uma renovação na seleção brasileira, realmente eu tinha uma expectativa muito grande que o Tite e os jogadores todos que estão lá que ficaram contra a Copa América fossem demitidos, eu acho que está mais do que na hora de fazer uma renovação mesmo, tenho certeza que ia ter muita gente com muito mais vontade de ganhar essa Copa América se fossem trocados os jogadores. Mas enfim, vamos ver como é que o Brasil vai sair nessa daí, eu não descarto a possibilidade dos jogadores terem combinado com a Rede Globo de perder rápido para justamente dar o mínimo de conforto para o governo possível, digamos que o Brasil saia logo na primeira fase é o ideal para a Rede Globo porque a questão da distração fica no mínimo, mas vamos ver como é que as coisas caminham. E lógico, a desistência desses patrocinadores está abrindo caminho para o Luciano Hang lá da Havan patrocinar a Copa América, olha que oportunidade, olha que legal, porque na verdade essas outras marcas não vão deixar de patrocinar, mas anunciaram que não vão expor suas marcas evidentemente por pressão da mídia tradicional socialista. Está na cara isso, né? Ninguém, essas marcas grandes não querem comprar briga com a Globo, não vou criticar eles, isso realmente seria uma coisa bastante complicada. O importante é, meu amigo, é isso daí vai ter Copa América. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.